Olha quem voltou, senhores! Lançou hoje, dia 21 de setembro, a DLC de Resident Evil 4 Remake, Separate Ways. Ai, que barulhinho gostoso. Caminhos distintos. A DLC da Ada Wong, que no clássico já tinha, né? A gente joga a história da Ada enquanto ela toma um caminho distinto do Leon na campanha principal. E lançou, cara. Só que diferente do Resident Evil clássico, aqui, senhores, a DLC tá paga, né? Não é gratuita. No console, tá no Playstation e Xbox, tá na faixa dos R$ 50,00. No PC também, mas tá um pouquinho mais barato, acho que R$ 48,00. Eu tô jogando no Playstation 5, tá? E então, bora começar. Se possível, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu vou fazer essa série aqui no canal em vídeos. Ia ser em live, mas não rolou, tá? Porque eu tô meio atarefado. Cada episódio vai ser um capítulo, tá? Mais ou menos como foi a nossa série, o jogo principal. Então, pode ser que tenha vídeos aí longos, pode ser que tenha vídeos curtos. E durante a série de Resident Evil 4, Separate Ways, eu vou trazer dois vídeos, tá, galera? Um ali pelas 11 da manhã, outro às 6 e meia, 19 horas da noite. E até zerar, Resident Evil só, Separate Ways no canal, tá? Então, depois a gente volta à programação normal. Bora começar aqui, então, iniciar um novo jogo. Vou jogar no modo intenso, tá? É a dificuldade mais difícil, não tem profissional. Então, partiu! E vamos ver se tá boa, né? Porque tá paga, né? Se vale dinheiros, tem que estar no mínimo boa, que nem o jogo principal. Mas acho que tá. Acho que a câmera no Resident Evil 4 ficava no outro lado, né, galera? Tá melhor, né? A gente vai alterando aí. Ó, o Luizão! Já começamos com... Deixa o likeão, se inscreve, ativa o sininho e comentem, senhores, pra ajudar o canal. Ah, lá vai ele. Pra não falar outra coisa. Eita, rapaz! Deixa eu me arrumar na câmera aqui agora, que a gente vai longe. Olha só, achei que era nele. Por um breve momento. Vixe, 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 vixe. Parceiro de cela dele. Parece que me toca bailar, irmão. Um espanhol, mano? É, ele é, né? Mas o jogo tá dublado, tá? Da DLC também. Tá bom. Ah, quem é, né? Essa bicuda entregou, né? Caraca! Segura! É a sua favorita, não é? Bem na hora, Heida. Você sabe o que eu acho de amarras. E sim? Muito obrigado. Olha, esses monges irritantes me tiraram tudo. Até o âmbar? Não. Escondi muito bem logo antes de me pegarem. Então mostra o caminho. Com prazer. Começou, senhores. Ah, vamos nós. Fuja das masmorras. Tá perto? Não, exatamente. Mas tá salvo. Sem âmbar, sem acordo. Você sabe. Tudo bem, tudo bem. O que vocês querem com ele, afinal? Eu não sei. Ainda. Bom, tem o caminho a seguir ali com ele. Lembrando que a gente vai cruzar os caminhos que o Leon... Agora, eu não sei se são os caminhos que o Leon já passou ou que ele ainda vai passar. Acredito que ele ainda vai passar, né? Não que isso interesse muito, né? Opa. E aí, meu parceiro? Vambora. Matar-nos. Matar-nos. Turismo. Temos companhia. Estão atrás da gente. Vamos pegar o caminho mais alto, tá? Entendi. Eita, verdugão já. Já começou, mano. Frenético, hein? Então a gente se vê na igreja. E que não seja pra um funeral, tá? Batalha? Opa. Talvez não. Ela tá ferida ali e o bagulho pegou no braço, hein? Enfrente o vulto preto. Não. Ai! Meu Deus. Eu achei que não ia ter treta agora, não. Já vai começar assim? Opa. Calma. Tem que lembrar os botões aqui. Corre. Dá pra você parar? Pô, meu. Agacha. Eu achei que ia dar aquele comando de esquiva, tá ligado? Beleza. E aí? Preciso ver o que ele vai fazer, né? Eita, caceta. Meus olhos. Que? Ih, 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 ih. Ih. Calma, calma. Ah, o que eu tenho no inventário? Ok. Tem uma faca tática. Aquela que... Ela não quebra essa faca, eu quebra. Mas dá pra arrumar. Tem a TMP, não tinha visto. E aí, eu vi na cutscene, né? Granada, flash. Tem bastante coisa, hein? Será que eu uso a cura agora? Não, né? Mas podia meter um flashzão aqui. Porque... Qual é ele agora? Será que eu tento... Ó, ele aqui, ó. Certeza esse aqui. Problema, esses caras perto... Não sei se eles me batem. Será que eu vou de TMP? Acho que ele é aquele ali, ó. Não. É, sumiu, vagabundo. Tem que ficar de olho no... No brilho do olhar. Aquele ali andou diferente, hein? Vou ficar girando até ver o olho aqui, véi. Brilha o olhinho, brilha o olhinho. Ih, aqui eu me prendi, hein? Vai brilhar o olhinho, não? Ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá. Esse aqui que apareceu aqui agora. Ah, não. Aí tá na Disney, né, mano? Travar na escada é mancada. Vou usar uma cura, hein? Cadê o brilho no olhar? Cadê o brilho no olhar? Oxi! De onde você brotou, véio? Na verdade, eu posso descer a escada ali, eu acho, hein? Os caras não brilham o olhinho, mano. Acho que vou ter que usar a flash, hein? É, agora... Errou. Porque agora não tem mais flash. Saber onde tá esse vagabundo de novo. Vou descer pra abrir mais espaço aqui, véi. Ai! Pô, mas eles teleportam aqui muito rápido, mano. Aí ferrou. Fecharam o meu rolê aqui, ó. Ixi! Aí azedou muito. Bora passar pra... Olha ele aqui. Toma! É, na verdade eu subestimei a minha habilidade. Não sei se precisava... Não sei se precisava tanto medo assim. Eu sou cagão, né? Vá para a saída. Tá, a saída é ali. Beleza. Mas vamos pegar os vazinhos aqui, que deve ter item, né? Pô, começar já com a tretinha com... O verdugão, top demais, né? Mas acho que só foi uma amostra, né? Só foi uma amostra... Ó, tem vaso ali dentro. Opa! Ok. Caraída, assim, né? A TMP roubadinha dela, né? Não sei como que tá em questão... Eu não lembro nem como ver, na verdade, a evolução da arma dela. Ó, dá pra entrar aqui. O que mais? Mas... Ah, ó, aqui já tá desmoronado. Ou seja, o Leon já passou aqui, né? Galera, tá ligado que eu sou mó burrão nisso. E ainda mais que já começou diferente do original, né? E eu... Inclusive tem série no canal, tá? Tanto do original quanto do remake. O remake tem a campanha principal. O original tem a... Tanto a campanha quanto a DLC. Agora eu não me lembro... De algumas coisas, né? Mas tá ligado por quê, né? TDAH bate forte. Depois tem mais vasos aqui. Ah, tem esses dois. Beleza, bora lá pra fora. Sempre pegando recursos. Partiu. Até porque, né? No intenso, quanto mais recursos a gente não vacilar, deixar pra trás melhor, né? Controle. Responda. O Luiz escondeu o âmbar, mas eu mandei recuperá-lo. Controle, tá na escuta? Estou ouvindo. O Esker. Continue. Tivemos uns problemas inesperados. E... O que fará a respeito disso? O Luiz já tá a caminho da igreja. Tô rastreando o percurso dele. Muito bem. Então sugiro que se apresse. Entendi. Só preciso confirmar minha rota. Vou sair pra ter uma visão melhor da área. Eita, caraca. Que isso? Gancho? Hum... Legal, hein? Vocês estão ligados que eu sempre dou uma olhadinha em volta? Vai que tem alguma coisinha aqui. Mas na primeira run, vambora, né? Aos corvinhos. Ou podia ter dado um tiro lá de baixo em algum. Não podia, não? Certeza, hein? Ok. Vamos lá. O que temos ali, ó? É pra lá que eu tenho que ir. É pra lá que eu tenho que ir. Pode crer. É, lá tem o gancho aí, o Grappling. Hook. Sei lá como vai chamar em inglês. Ah, os canhões estão inteiros, então. O canhão. As catapultas. Canhão é o que eu vou subir aqui, não é? É, eu sei o que é. E os malditinhos estão tudo ali. Não tem mais nada. Ó, tem um cara aqui. É, vambora. Mas nem todas as catapultas estão acesas, né? O âmbar. Não entendi. Nada mais importa. Termine o seu passeio logo e traga-o pra mim. Tá bom. Entendi. Mas talvez um pouco de turismo primeiro? Bora turistar, então, minha parceirinha. Ah, lembrando que a Aida, cara, ela é muito OP, né? De porrada, né? E com a faca tática dá pra fazer o stealth, né? Que tem aqui no remake, né? Vamos ver? Boa. Essa faca eu acho que depois a gente arruma no miojão. Tinha um aqui embaixo, né? Ó, tem um lá pro outro lado. Vocês têm ali em cima. Vão passando aqui. Ai! Pra onde você vai, cara? Bora, 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 bora. Vai correr não, meu parceiro. Vai pra casa. Tá. Acho que vale a pena a gente voltar e pegar o que... Vocês viram que tinha um na escadinha ali atrás? Tá aqui embaixo, ó, safado. Olha lá ele ali, ó. Conseguiram ver? Não, né? Minha câmera talvez esteja na frente. Chega aqui, ó. Se pá, dá, hein? Vamos eliminando o máximo possível pra conseguir até item também. Bora. O problema é a faca indo pro xablau, né? Tem aquele lá, ó. Acho que dá pra pegar lá também, hein? Só ir na maciota. Tem item... Oh, tem cara aqui embaixo ainda. Não vira não, meu parça. Chega aí. Homem, é isso. Pegamos peçetas. Erva vermelha. Bom, daqui a gente consegue dar uma urubuzoiada, né? Nas coisas. Tem um cara aqui embaixo de mim. Ó. Beleza. Tem vários caras aqui, inclusive, hein? Bom, aqui não tem mais ninguém, aparentemente. Vamos dar uma passadinha pra cá. Só bora. Tá legal, hein? Deixa eu ver o mapa de novo. Nosso objetivo é chegar lá no outro lado. Eu acho que a gente nem precisa fazer essa treta, hein? Porque ela tem o gancho. Dá pra ir descendo tudo. Vocês viram que tem escada aqui do lado? É, mas não é todo lugar que dá pra puxar. É onde o jogo quiser, né? Opa, tem um cara aqui embaixo. Desceu. Nice. Esse cara aí. Bora? Chega aí, chega aí, chega aí. Que isso? Vou passar no Silence? Quem tá gemendo aí? Ah, é o cara, cara. Que susto. Ó, dá pra ir embora. Nosso objetivo é pra lá, ó. Esse pá, hein? Ó lá. Dá pra puxar o Rookie ali. Eita. Deixa eu ver. Olha, esse pá até dá mesmo, mas... Vamos dar uma... Né? Dá uma limpada, né? Opa. O canhão tá aqui. Opa! Que isso? Que isso? E por a mira, né? Que isso, jovem? Ó, dá pra pegar daqui o mano lá, ó. Eu não vou, não. Deixa eu ver aqui dentro no canhão. Hum, se eu cortar isso aqui, galera... Vai subir o canhão, mas... Vai servir, mas vai chamar todo mundo. Tá ligado? Não é melhor a gente tentar eliminar a galerinha aqui? Apesar que eu acho que vai chamar mais do mesmo jeito. Não vai ter como. E esse cara aí, hein? E esse cara aí, hein? Vai ficar aí parado ou você vai andar? Acho que ele vai andar, galera. Acho que ele vai andar. Acho que ele vai andar. Vou esperar mais cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um... Ah, ainda bem que eu não fui, hein? Opa, o outro foi pra trás lá. Só bora. Olha, não. Ui, dá pra puxar um Rookie ali em cima. Ou seja, ela deve ter uns golpes diferenciados, hein? O que é que ele ali? Aquele ali anda? Não faço ideia. Ah, bora, né? Tamo aqui. Tô acabando com a minha faca, mas... Dá nada, né? Se passar essa parte no stealth vai ser legal. Deixa eu ver quantos tem aqui ainda. Só tem tu, Brutus. Aí... Ok, né? Um jeito diferente. Ou não. Talvez seja o jeito certo de passar essa parte. Acho que foi todo mundo dessa área, hein? Esse pau não precisa soltar canhão nenhum, hein? Eu sou muito zelotinho. Muito filha da mãe, cara. Tá, aqui já foi. Caracas. É isso. Não tem mais nada aqui. Tá, vamos lá do outro lado? Ou solta o canhão? Porque eu acho que na hora que eu soltar aquele canhão ali vai vir todo mundo, tá? Acho não, tenho certeza. Acho que eu vou lá do outro lado, velho. Vocês viram que dá pra soltar o Rook aqui, ó? Eu vou chamar de gancho, né? Não é Rook. Eu devo estar falando errado e falando, inclusive, totalmente errado. Mas tudo bem. Vamos lá. O problema é, dá pra voltar? Se eu for pra lá? Ah, aqui. Eu já não sei, hein? Se eu passar, eu já não sei, hein? Agora eu tô com medo. Será que se eu for, eu volto? Não sei, hein, galera. E agora? Fica essa dúvida. Ah, vou soltar aquele canhão lá, mano. Vamos meter porrada. Fala nem aí. Na verdade, agora que eu matei todo mundo, nem sei se vai rolar. Vamos ver. Ah lá, ah lá. Ah lá. Aí está! Nossa, mas veio direto ali. Vou ter que desativar as catapultas. Bora, 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 bora. É melhor, é melhor. Mais legalzinho, né? Vamos fazer a gameplay por completo, senhor. Tá, mas as catapultas... Todas? Eita caceta. Cadê? Como que eu atiro aqui? Tome. Tome. Eles me acertam aqui? Não, né? Resolvido? Foi tudo? Ah, então. Então o Leon já passou, né? Porque aqui é uma catapulta, não é? E o Leon destrói. Ah, interessante. Tem cara vivo de novo? Tem. Apareceu vários novos. Aí está. O que é isso? Ataque corpo a corpo de gancho. Qual que eu aperto? Tome. Ah, foi na bicuda. Eu queria no gancho. Tá bom, depois a gente testa no ganchão. Opa! Tá maluco? Ih, deu um tiro à toa. Peguei umas pesetas. Quem está aqui? Tem alguém aqui. Ah, estourou a portinha? Toma. Da hora, da hora. Não, 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 não. Facada. Estava apertando o botão errado. Mas estou gastando uma faca. Agarala? Vai não. Pula aí. Na perninha. Ele vai tacar o machado, né? Esse cara. Se eu vacilar. Beleza. Pã, 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 pã. Ai, que saudade que eu estava disso aqui, cara. Bom, agora a gente vai, né? Temos a cabecinha. Não tinha um Zé Cabecinha ali, mas acho que morreu na explosão, né? Homem. Eita, caceta. Ih, aqui ferrou, hein? Hum, aqui ferrou muito. Calma, calma, calma. Posso voltar? Não posso. Jesus, a galera está roubada ali, mano. Sobe. Eita, caramba. Ah, mas aí, né? Aí. Toma. Eita, pera, pera. Tem catapulta. Ai. Não, não, não. Vocês não fizeram isso. Errei. Meu Deus. Aí está na Disney para caramba. E outra catapulta, mano. É que esses caras, se eles me acertarem, mano, vai azedar muito. Já estou sem vida. Cadê a catapulta? Bora, só falta tu. Nada pessoal. Nada pessoal. Eu não quero usar minha erva, tá ligado? Oi? Tem nada aqui, né? Beleza. Só bora. Hum. Pam, 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 pam. Ok. Gameplay da Aida está muito boa. Essa coisa do gancho, bem legal. Ver se tem mais alguma coisa nesse canto aqui só. Ah, aqui a gente já vai mandar o... O gancho de novo. Mas dá para mandar aqui, ó. Conheço uma saída. Ai, menina. Eita, ele está vivo ainda. Ou é outro? Fim do capítulo, galera. Ó, início de gameplay mais curto deste canal, tá? Resultado do capítulo. Ganhamos aqui os pontinhos. Ó lá, 17 minutos de capítulo curtinho pra caramba. 25, 24 inimigos eliminados. Tomei 5 danos. Mas é, sou eu, né, galera? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do início de gameplay de Separate Ways. Lembrando que vai ter a série, tá? Então, hoje ainda tem mais um vídeo. Deve ser mais longo, acredito. Geralmente, os primeiros... O primeiro capítulo e o último, geralmente, são os menores de todos os jogos. Geralmente. Então... Eu vou realmente fazer por capítulo, acredito, tá, galera? Mesmo que seja curto. Porque essa DLC não deve ter 5 horas, 6 horas, no máximo. Eu jogando por aí, né? Então, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra ajudar. A gente se vê, então, mais tarde no próximo episódio. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E comenta aí. Eida, chegou, meu parceiro. É nóis. Fui!